Vem ABC, boa triangulação, chegou com o perigo, olha o corte, pintou o golaço! Gol! Do ABC, Ronaldo Mendes, faz alegria do torcedor do ABC aqui em Santa Catarina e foi um lindo gol, ele foi lá abraçar o técnico Josué Teixeira. Veja o lance, triangulação, até a bola chegar ali no Ronaldo Mendes, que deu um corte limpo, o Adalberto, e bateu na saída do goleiro Edson. Finalização precisa, lindo drible, bonito gol, o ABC na frente, zero que ele se uma, um para o ABC. E ainda assim faz mais falta. Olha o ABC chegando, pintou o segundo! Gol! Gol do ABC, Kaique! Aos 21 minutos do segundo tempo, Kaique foi matador. Olha a alegria do torcedor do ABC. Numa bobeira do Cristiúma. O ABC aproveita de novo, a bola ofereceu-se para Kaique, Kaique não perdoa de frente, a bola quicou, vem na altura desejada, ele ó. Fuzilou, sem chance para o Edson, Kaique, mais um do ABC, zero Cristiúma, dois para o ABC.